o cantidiano estamos aqui hoje na rua 14 do bairro veneza e mais uma vez os esgotos continuam assim estourados isso aqui é um vídeo no dia de hoje quinta-feira mais uma vez é esse descaso os animais brincando dentro desta água suja as residências aqui estão assim olha ilhas toda essa água aqui está saindo de dentro desses esgotos e aí é Tchau.